Música Integração da Bahia E... Jogamento Boa noite, Mata de São João Meu nome é Cholosa E hoje vim nos apresentar um tema Que traz pelo título As Áfricas que existem em mim Uou Cholosa Cholosa Funda, Zontiaba Em Relacia Em Relacia O Minha Baleta O Minha Baleta Começam Cholosa Em Relacia Em Relacia O Minha Baleta 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E no princípio, tudo era savanas e animais. E no princípio, tudo era savanas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.